Você está pronto para o desafio mais engraçado? Quem fazer melhor desenho ganhará um prêmio. Vai ser legal, você está no Multidoo. Parece que vamos pintar. Sim. Bem, meninas, vocês estão prontos para começar a desenhar para os prêmios? Ih, esse dinheiro pode se tomar seu primeiro prêmio. Existem muitos deles. Acredite em mim, eles serão suficientes para você por muito tempo. Ai, tenho que pegá-los. Eu definitivamente irei pegá-los. Além disso, sou um verdadeiro artista. O quê? Você não os sei. Este é o meu dinheiro. Ei, olha quem está voando para lá. Onde? Mostre-me. Ingênua. Você gosta quando seu desenho fica molhado? O quê? Por que você fez isso? Não é minha culpa, de forma alguma. E como posso ser? Bem, todo desenho está molhado. Não é minha culpa. Foi sozinha. Bem, minha obra-prima está quase pronta. Vai ser lendário. O que é isso? Todo mundo obceava meu dinheiro? O que é isso? Não precisamos da sua mancha aqui. Pegue. Ei, dói. É isso mesmo. Bem feito. Concordo. Vou tirar um desenho para mim. Estou viva. Não consegui. Meu desenho foi arruinado. E o meu foi roubado. Não é justo? Tudo é justo. Você mesmo não está obedecendo as regras. Entendeu. Jess venceu hoje. Eu sabia. Eu sou o melhor. Prepare-se para pegar seu dinheiro. Eu vou levar para mim. Os meus também estão aqui. Talvez eu pegue também. Quanto dinheiro. E eu disse que o prêmio é muito valioso. Meu, meu. Na verdade é meu. Só um segundo. E pegue o seu próximo prêmio. Agora você vai ter um pop-it. E uma linda borboleta. Ai, eu quero pegar. Quem pega, vamos ver. Imediatamente claro que o pop-it é meu. Qual errado na hora errada. Bom que eu tenho outro. Que tipo de coincidência são essas? Tudo bem. Você me deixou com raiva. O pop-it é meu. Eu não vou dar para ninguém. Você vai queimar agora. Cuidado. Tudo está sobre controle? Oh, não. Ah, incêndio. Eu fiz isso e eu vou consertar. Eu disse que vai dar tudo certo. Só agora o desenho está estragado. Bom, quem eu vou escolher? Bem, bem. Com certeza eu. Eu deveria argumentar. Eu também tenho um desenho. Oh, meu Deus. Também quero, pop-it. A escolha é óbvia. Betty vence esta noite. Claro, eu desenho o melhor. O pop-it voa para você. Legal. Adoro brincar com ele. E ele tinha que ser meu. Ok, pode cutucar. Talvez você se acalme. Também quero. Quem? Tira, mouse. Bom, assim melhor. Vocês ficarão chocados com seu novo prêmio. Desta vez, você vai competir por este peixinho dourado. Isso não é tudo. Este não é apenas um peixe. Ele irá satisfazer todos os seus desejos. Aqui está uma prova. Claro, isso. Posso finalmente chegar à Doce Terra. Eu vou me tornar o mais rica. E eu serei mais inteligente. Eu vou comer para sempre. Plutão. Ai, que vergonha. Ok. Comece o desenho. Isso. O peixe definitivamente se tomar. Meu. Eu devo vencer. Eu desenho melhor. Então, a vetoria está no seu bolso. Uau. Não funciona assim. O peixe só deve ser meu. Eu também tenho um peixe para vocês. Vocês ficam com elas. Você. Você vai dançar, hein? Pegue. Ei, o que você está fazendo? Que tipo de amigo vocês depois disso? Nada. Ainda não acabou. Já que eu não consigo pegar o peixe honestamente, vou pegá-lo secretamente. O quê? Como se atreve? O que está acontecendo comigo? Ei, traga minhas pernas de volta. Eu não quero ser um peixe. Bem feito para você. Não é justo. Traga minhas pernas de volta. Não havia nada para roubar o prêmio. Agora é hora de escolher um vencedor. Claro que eu. Ou eu. Acho que vocês dois estejam ganhando hoje. Seus desenhos são muito bonitos. O peixe irá satisfazer todos os seus desejos. Tudo é julgado aqui. Não é justo. Que frio. Olha, agora o iPhone está esperando por vocês. Então comece a desenhar. Logo. Ele será meu. Não. Claro que não. Ele já é meu. Tão frio. Apenas jogando bolos de neve. Por que para mim? Estou desenhando. O iPhone é legal e caro. O que significa? Que desenhar deve ser mais difícil. Ok. Eu consigo. Eu sou forte. Ei, meninas. Peguem um pouco de neve. Eu não vou me distrair. Ai. Assim? Será melhor. Droga. Nem pensei nisso. E as bolas de neve não acabaram. Pega. Não. Você não vai atirar. Estranho. Nenhuma única bola de neve atingiu. Bem, essa bola de neve definitivamente não vai passar. Kate, cuidado. Veja. Caiu. Como é bom. Não, Jimmy. Finalmente consegui. Cansada de brincar com esses marcadores. Luvas estúpidas. Talvez assim funcione. Pelo menos vou pintar. Tempo acabou. Mostre o que vocês desenharam. Olha só o meu. Com certeza vou ganhar. Melhor no meu. Ele é mais bonito. Eu também mal tive tempo. Você? Estava sem tempo? Parece ótimo. Betty, vende-se. O iPhone é seu. Bem, bem. Preciso libertá-lo do gelo. Bingo. Este martelo vai me ajudar. Ai, que alto. Seja cuidadosa. Aqui está meu precioso iPhone. O quê? Ele está todo quebrado. Como sou estúpida porque eu só bati com tanta força. Aqui o seu iPhone. Acontece que o sorteio de prêmios é incrivelmente divertido. Imagine quantos presentes legais você pode conseguir apenas pintando. E também quantas coisas engraçadas podem acontecer com você e seus amigos enquanto você compete ferozmente. Foi legal, não é? Se você quiser mais diversão, fique no Multidoo.